Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal HP Construções Já estamos colocando aqui nossas armaduras aqui no lugar Chega mais Dá uma olhada no geral aqui, no geralzão As armaduras, quase todas elas no lugar Aquelas ali que vocês estão vendo, basicamente já estão até no tamanho ali Na ponta do beiral Que vai ser os pilares para o nosso guarda-corpo Ali vai ser a alvenaria, que inclusive está chegando para a gente amanhã Um caminhão fechado para a gente começar a fazer aqui a nossa alvenaria E vai ter dica de alvenaria para vocês Dica para canhoto, para destro, para quem está começando Para quem já tem certa experiência Tirar um pente fino aí Se é a maneira que você está trabalhando Então é uma maneira de logística que te dá mais rapidez e qualidade no trabalho, certo? Bom galera, é o seguinte Olha aqui essa nossa armadura Aí galera, estribo pequeno Eu tenho 7 ao quadrado Nessa minha armadura aqui no meu estribo Vou ficar aqui com um pilar de 12 centímetros no concreto Ou seja, a gente só tem mais uma lajezinha para bater aqui Que é o escritório, que é o estúdio de gravação aqui da nossa patroa Tamir Luciano Então um pilarzinho pequeno Apenas para suportar a carga de mais uma laje Tá bom? E aí a gente está fazendo a mesma coisa Em outros pontos aqui Aí eu tenho um outro pilarzinho aqui Que tem 7 por 15 na armadura Aí pega 2 centímetros e meio de concreto para cada lado Ele vai ficar com 12 por 20 Excelente para a última laje que a gente vai estar batendo aqui Todos os nossos arranques Já estão já com a sua armadura do pilar Os arranques de dentro da laje Os de fora, quando nós batemos a laje Já deixamos em uma altura suficiente Não precisa fazer mais nada ali A não ser fazer a caixaria Na parte lateral E a gente aqui já fizemos o nosso gabarito Nosso sarrafo maluco, o gastalho E por aí vai os nomes diferentes que tem aí por esse Brasil a fora Então o primeiro passo foi esse De deixar tudo marcadinho Tudo segundo o que está pedindo no projeto E a galera está lá embaixo fazendo a caixaria para subir Para a gente já começar a fazer aqui a montagem dessa caixaria Encher esses pilares e correr Para a gente bater a próxima laje Galera, estou dando uma passada rápida aqui Para vocês que estão aqui acompanhando o canal HP Constituições E o canal O Pulo do Gato Só para você Que está acompanhando a gente Está pegando as nossas dicas Que a gente tem passado aqui Dessa obra e de outras obras Lá no finalzão Dá para ver aquela montanha lá A gente está com um vídeo aqui no canal Que nós fizemos ontem Feriado aqui para o Rio de Janeiro Ontem, segunda-feira Nós estávamos naquele morrão lá Vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link do vídeo que nós fizemos com a galera Saímos do trabalho e meio expediente ontem E fomos para lá Show de bola Galera, eu vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever no canal HP Constituições Pulo do Gato De ativar o sininho Para você receber as notificações dos vídeos diários E de dar aquele like maroto Pois é, galera O tempo está quente Está meio que Instável Chove ou não chove Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera Tamo junto